Olá, bem-vindo ao Fixomos! Eu sou a Vlange e se você quer escrever um livro, mas não sabe muito bem sobre o que escrever, então esse vídeo é pra você. A gente vai conversar hoje sobre como escolher o tema do seu livro. Então, às vezes, a pessoa pergunta, ah, será que eu posso escrever sobre isso? Será que eu posso escrever sobre aquilo? Será que o tema X é muito ultrapassado? Ou será que o tema Y vai ser muito difícil de desenvolver? Ou será que o tema Z vai conseguir atrair leitores? Então, uma coisa que você tem que ter em mente é que antes do tema, o leitor vai querer saber se você sabe escrever. A editora também vai querer saber se você sabe escrever. Então você pode ter o melhor tema do mundo e não saber escrever sobre aquilo, não saber técnicas de escrita, técnicas pra envolver o seu leitor, não conseguir desenvolver aquele tema de um jeito atraente, mesmo sendo um tema bom. E você pode ter um tema que você considere horrível ou um tema muito esquisito sobre o qual ninguém escreve. Se você for um bom escritor, se você conseguir envolver o seu leitor, se você conseguir escrever um texto interessante, não vai ter problema você ter um tema muito estranho ou que você considere um tema ruim, sabe? O Delacroix, que na verdade era pintor e não escritor, mas ele tem uma frase que eu gosto bastante sobre isso. Todos os assuntos tornam-se bons pelo mérito do autor. Livros românticos sobre traição, por exemplo, tem aos montes e alguns são bons, alguns são ruins, alguns são melhores do que outros. O livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell, é o livro em que uma sociedade faz uma revolução igualitária e logo essa revolução acaba se tornando autocrática por conta de um grupo dentro desses revolucionários que acabou tomando o poder pra si, meio que traindo a revolução. Só que como ele fez isso? Ele fez isso através de animais numa fazenda. E isso é um grande diferencial. Então o tema que ele tá tratando, talvez não seria tudo isso que foi se ele não tivesse colocado uma abordagem aqui que chama mais atenção, né? Animais numa fazenda. Fazendo uma revolução pra tirar os humanos do poder. E aí depois os porcos vão lá e se declaram mais inteligentes e acabam pegando o poder pra si. Então o tema aqui é muito bom, mas a abordagem traz realmente o grande destaque dessa obra, na minha opinião. Porque, por exemplo, a outra grande distopia do George Orwell é 1984 e ele é com seres humanos, né? Mas eu acho que talvez A Revolução dos Bichos não fosse tudo isso se fosse também com seres humanos. Poderia até ficar meio apagada pelo 1984. O Arthur Conan Doyle é outro, né? Isso aqui é um livro de contos sobre o Sherlock Holmes. E quando o Arthur Conan Doyle escrevia as histórias do Sherlock Holmes, ele não inventou as histórias policiais. Só que ele fez de uma nova forma. Ele fez uma abordagem diferente. Ele fez com que o próprio detetive dele tivesse um jeito de solucionar os crimes que não se fazia antes na literatura policial. Isso tem muito a ver com a abordagem tratando de temas que já tinham sido tratados de outras formas na literatura. E eu tenho um vídeo, inclusive, falando sobre as histórias do Sherlock Holmes. E também dá pra gente pensar, por exemplo, Viagem no Tempo é um tema que muitos autores já escreveram sobre. Mas nem todos os livros de Viagem no Tempo são bons. Você vai ter livros que os autores conseguiram trabalhar aquele tema de um modo melhor. Então não é o tema, mas o modo como você escreve sobre o tema que vai fazer o seu livro ser melhor ou pior, sabe? E quando eu digo melhor ou pior também é uma coisa subjetiva, tá? Porque julgamentos sobre a arte são subjetivos. Mas mesmo sendo subjetivo, existe sim critérios pelos quais a gente avalia uma obra de arte. Mas enfim, tendo então em mente que o tema não é tão importante quanto o modo como você aborda esse tema ou o modo como você escreve usando as técnicas da literatura, da escrita, eu tenho então cinco dicas que podem te ajudar a escolher o tema do seu livro. A primeira dica, fale sobre o que te anima. Assim, se você pegar um tema que não te interessa, só porque, sei lá, ah, tá em alta, ah, eu li um livro sobre isso, não é muito bem um tema que me agrada tanto, mas eu, sei lá, vou escrever... Isso pode ser uma furada, porque se você pegar um tema que não te dá uma vontade real de escrever sobre aquilo, você pode acabar se desanimando no meio do caminho e talvez até desistindo de escrever aquele livro. Eu passei por isso no NaNoWriMo de 2016, que tem série aqui no canal, porque eu peguei um livro que eu já tinha escrito, só que eu quis reformular ele. E nessa reformulação, acabou surgindo, assim, um tema que não tava no livro inicial, não tava na história inicial. Esse tema acabou surgindo e virando o tema da nova versão do livro. Só que não era um tema que eu queria escrever sobre. E aí eu acabei deixando aquele livro de lado, porque a minha própria vontade de escrever foi diminuindo, né? Agora, quando você escreve sobre um tema que realmente te deixa empolgado, aí já é um outro gás. Aí você já consegue engatar na escrita e o processo de escrita fica muito melhor pra você mesmo. A segunda dica é sobre tomar cuidado quando você escolhe tema baseado no que tá em ato no mercado editorial. Por quê? Porque pra você escrever um livro vai demorar um tempo. E pode ser que aquela moda passe. Por exemplo, na época da Coupa das Estrelas e daquele também, como é o nome? As Vantagens de Ser Invisível. Essa época, assim, tava muito em alta esse negócio de ciquilite, como ficou conhecido, que é a literatura sobre pessoas doentes protagonizando ali. E aí, por exemplo, naquele período você... Ah, eu vou escrever então sobre alguém que tá doente, sobre personagem doente, eu vou escrever um ciquilite, porque é o que tá em alta no mercado e eu vou conseguir ter um sucesso comercial com esse tema. Só que até você escrever o livro, até você conseguir uma publicação, pode ser que passe a hype, sabe? Então, o ideal mesmo... Se você conseguir, se você tiver muito conhecimento sobre o mercado literário, é você tentar prever as próximas hypes ao invés de tentar escrever sobre a hype que já tá ali. Mas isso não significa que você não possa escrever sobre uma hype que talvez já tenha passado quando você conseguir a publicação. Porque isso não significa que as pessoas vão deixar de querer comprar o seu livro e também o mercado editorial, ele dá voltas. Então pode ser que um tema que ali no passado ficou pra trás, pode ser que ele volte com força num próximo momento. Tanto é que a gente pega, às vezes, livros clássicos que parece que o autor escreveu aquilo ontem. A terceira dica é você não deixar que o público-alvo defina o tema do seu livro, mas sim defina o modo como você vai abordar esse tema. Por quê? Ah, não posso falar de sexo num livro jovem. Ou não posso falar de drogas num livro jovem. Quem disse que você não pode? Só que, às vezes, a abordagem que você vai fazer sobre aquilo é diferente de um livro adulto. Por exemplo, Jogos Vorazes fala sobre política num livro jovem. Só que ele não fala, sei lá, da Casa Branca, dos Estados Unidos, sabe? Tenta pegar a política e desenvolver aquilo pra um público jovem. Então ele vai pegar personagens mais jovens, vai pegar contextos que jovens passam, né? Que é essa coisa da busca pela independência. Assim como, por exemplo, um livro sobre drogas. Um livro mais adulto, ele pode falar sobre um livro policial em que o detetive tá lá tentando desvendar o crime organizado, a máfia, qualquer coisa assim. E num livro jovem você pode falar, por exemplo, de adolescentes que usam drogas na balada. É só pensar nisso aqui. Não é só porque você tá escrevendo um livro jovem ou um livro adulto que você não vai poder falar sobre algum tema. Mas o negócio é pensar na abordagem. Então, definir o público-alvo antes de escrever é uma coisa bem boa, né? Pra você conseguir guiar a sua escrita, guiar os rumos que a sua história vai tomar ou os seus personagens. E também pra guiar o modo como você vai abordar o tema do livro. Quarta dica, pesquise bastante. Mesmo que você esteja falando de um tema que você já conhece, pesquisar é sempre bom. Porque você pode entrar em contato com outros pontos de vista ou com outras ideias, outras teorias, talvez. E isso pode ajudar a enriquecer o seu livro. E se você não sabe muito sobre o tema, obviamente pesquisar é a coisa que você tem que fazer, né? Senão você vai acabar escrevendo alguma besteira no livro. Mas também é sempre bom lembrar que quando a gente escreve ficção, a gente tem a liberdade poética. Então você vai poder inventar alguma coisa se você quiser. Assim como, por exemplo, o John Green, na Culpa das Estrelas, ele inventou o remédio que a Hazel toma. Você tem liberdade poética. Mas também, claro que o John Green pesquisou sobre câncer, pesquisou sobre tratamentos do câncer, sobre sintomas e tudo, né? Como é que você vai escrever um livro sobre um tema que você tem pouca informação? E a quinta dica, e a última desse vídeo, é que você pode escrever sobre mais de um tema. Só que é sempre bom lembrar que trabalhar muitos temas dentro de um único livro pode acabar fazendo com que você tenha pouco espaço pra desenvolver cada tema. Trabalhar poucos temas profundamente pode ser melhor do que trabalhar muitos temas de modo superficial. Então é isso. Contem aí nos comentários qual o tema do livro de vocês, como vocês fizeram pra escolher esse tema. E se você gostou do vídeo, dá like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E olha os links aqui na descrição pra você ler histórias minhas, pra você me seguir nas redes sociais, pra você ver meus cursos de escrita e outras coisas. E até a próxima!